Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, eu venho convidar vocês aqui para se inscrever no canal Terra Firma Society, deixar seu like, seu dislike, acionar sininho, comentar, se puder indicar para outras pessoas, seja bem-vindo. Hoje é dia de eu recomendo literatura e um pouco de filme, apesar que esse filme é tão ruim desse livro que é melhor só ler o livro. Eu vou falar sobre a insustentável leveza do ser, do Milan Kundera. O Milan Kundera você vai conhecer, ele vai ser roteirista, ele trabalhou muito com cinema, mas ele tem essa obra literária aqui que marcou uma época. No começo dos anos 80, esse livro é de 1983 e o filme é de 1988. O filme é horroroso, é um dos poucos filmes que o Daniel Deolins está horrível no filme, o filme tem quase três horas, a tortura, é um super cine privê, assim, que não chega na ideia do que o livro propôs. E aí, deixa eu já fazer a referência. Esse livro, no começo dos anos 80, ele foi o 50 tons de cinza da época. É óbvio que ele é um pouquinho melhor do que 50 tons de cinza, assim, muito melhor escrito. E o pano de fundo dessa obra é muito interessante. E essa discussão da insustentável leveza do ser. Então, vou começar pelo título. Por que a insustentável leveza do ser? O Milan Kundera, ele vai chegar na epifania do livro, na grande reflexão do livro, que o homem passa a vida em busca de uma felicidade que ela é fugaz. Então, é um momento em que você vai sentir uma leveza frente a todas as outras coisas, dos seus planos, das suas realizações, de tudo que você viveu, da sua epopeia, da sua história, e você vai sentir uma felicidade. E essa felicidade, ela é fugaz, ou seja, é insustentável leveza. Você sentir essa leveza, essa elevação que você tem como ser humano, como ser, e que você não vai conseguir seguir isso. Até porque se você for feliz infinitamente, você não perceberia essa leveza, essa felicidade, essa nirvana, quase. Ele vai contar a história de dois casais, e o que acontece? O pano de fundo nesse livro é muito mais interessante até do que as histórias em si. Ele é um livro extremamente erótico, sensual, então você vai ver as pessoas buscando essa leveza através do sexo, através dessas relações humanas carnais, ou tentando fugir da opressão da vida, então não só a leveza, mas ele vai... Ele é um livro que ele vai tratar de opostos, como eu falei lá no Black Narciso. Ele vai buscar a leveza, mas eles estão vivendo a opressão. Eles vão buscar a leveza no amor, mas eles têm medo da traição, então... É sempre essa relação que a gente tem nas coisas paradoxais ou dicotômicas, assim, que você tem dois caminhos a seguir e você não sabe qual que você... Você quer um, mas o outro aparece pra você. Então é muito intenso isso. Esses casais vão buscar essa felicidade, essa leveza, né? Tem uma fotógrafa, né? A história da fotógrafa é a mais legal, na minha opinião. Um dos personagens, ele era um médico na Tchecoslováquia. E aí você vai pegar, e é isso que vai ser legal você observar na sustentável leveza do ser, ele vai contar a história da primavera dos anos 60, quando a Tchecoslováquia tentou se rebelar contra o sistema comunista e ter uma democracia. E aí vem uma repressão do governo muito grande, eles passam a ser investigados. Então você vai ter essas histórias descultas do governo oprimindo as pessoas, o tanque de guerra nas ruas, as pessoas lutando contra isso. E os russos virão apoiar o governo soviético pra manter o comunismo na Tchecoslováquia e vão reprimir esse movimento, vão acabar com esse desejo de liberdade. E ou você vai ser morto, ou você vai ser preso. E é o caso do personagem do médico que vai fugir e vai morar em outro país e vai abrir mão de tudo que ele tinha construído então na Tchecoslováquia. E aí, de um médico, ele vira um limpador de janelas. E aí ele tentando buscar essa leveza dentro das relações. Esse filme tem uma coisa muito louca. Esse personagem se apaixona por uma moça que está carregando um livro. E ele olha aquele livro e tem uma simbologia muito grande pra ele. E ele constrói toda uma história em torno dela, dela estar com aquele livro, da pessoa que ela seja. E ele vai querer ficar com ela, vai querer se relacionar com ela. E no final eles vão ter o relacionamento. E ela estava com aquele livro e foi a única coisa que tinha restado pra ela. Então eles dois são duas pessoas que estão destruídas por essa perseguição política. E ele, nesse caso, vai construir toda essa mitologia em torno dela que ela não corresponde e ela nunca vai poder corresponder. E ele nunca vai se sentir satisfeito com isso, porque ele não entende que ela não sabia que ele fez essa construção em torno dela. Então é um livro muito legal, vale a pena ler. Ele é muito sensual em algumas partes. Pena que o filme fez uma exploração errada dele. Ele quis justamente ficar nessa coisa da erotização e perdeu esse grande lance que, quando você lê, você sente essa opressão. O Milan Kundera consegue, nessa obra, dentro do seu modo de escrever, trazer esses dois impérios de sentidos. O império sensual. Então as cenas sensuais são fantásticas dentro dessa ideia e de como ele consegue construir essas cenas e descrevê-las e escrevê-las e criá-las. E o modo como ele relata essa opressão do governo comunista, do governo comunista tchecoslováquio, em cima do... do modo como as pessoas vão ser oprimidas nas suas liberdades. Então você saber que... Então essa coisa das pessoas não poderem conversar porque elas sabiam que tinham escutas, que é uma coisa que vai ter lá no 1984, essa falta de liberdade, aquela utopia e a crítica que o George Orwell fez lá no 1984, você vai ver acontecendo na realidade. O mais doido desse livro é que principalmente essa parte da história da opressão do governo tchecoslováquio por meio dos russos, é real, aconteceu, foi daquele jeito e as pessoas viveram essa opressão até a queda no muro de Berlim. Ele é um livro que hoje também, na época quando ele estourou, as pessoas não perceberam, você começa a sentir as tensões que existem dentro do que virou a República Tcheca, a Eslováquia, a Croácia, a Albânia, depois vai ter uma puta de uma guerra civil lá mais pra frente, horrorosa, é uma guerra entre países europeus que a gente nunca imaginava que pudesse acontecer e rever coisas da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como campos de concentração, campos de extermínio, o preconceito religioso, o preconceito... E ali você começa, esse livro vai criar uma base pra você chegar lá nessas tensões futuras e entender por que a violência vai eclodir no final, no comecinho dos anos 90, novamente lá. Então, assim, eu recomendo, é um livro muito legal, vale a pena ser revisitado e ter esses dois olhares. Tem o lado sensual, tem o lado desse entendimento político da opressão e acho que a grande discussão filosófica dele é essa, é a gente estar o tempo todo lutando por uma felicidade que ela é fugaz. A gente está construindo histórias, construindo o imaginário, construindo desejos dentro de situações que elas, na verdade, talvez não correspondam ao que a gente sonhou, mas que quando a gente alcança, a gente tem essa felicidade, tem esse momento e aí acaba. Pra quem gosta de futebol, por exemplo, quando seu time é campeão, você tem o campeonato lá, você sofre, 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 ganhou, acabou. você vai lembrar daquela história, mas aquele momento, daquela felicidade, de é campeão, passa. E vira mais uma história no encadenamento das suas histórias com as mitologias alheias. Mas é muito legal e vale a pena pensar nessas questões. E ele traz questões muito interessantes. As questões do pertencimento, dos relacionamentos, como que eu vou buscar essa felicidade no outro. E aí ele vai ter tanto essa dimensão político-filosófica, mas das relações também. O casamento tem muito essa coisa da insustentável leveza do ser. Você olha o dia que você casou, a felicidade, você cria aquele, você tem um filho. Então a vida da gente tem esses grandes momentos e depois a gente vive um assentamento pra construir outras coisas novas em cima disso. Poema de hoje. Em conexão. Me conecto ao universo, sinto a vida ao meu redor. Não questiono a minha existência, apenas sinto a pulsação do meu coração. Vejo de longe os grãos de areia no chão e as formigas correndo de um lado para o outro. Me afasto um pouco e esse fascinante microcosmo se torna um ponto no horizonte. E afasto os meus pensamentos e deixo de tentar entender o macro, pois tenho certeza absoluta que estou sendo observado também. E tudo o que vem é um ponto menor do que um grão de areia. é muito louco isso. Você ter certas megalomanias, ter suas grandes eloquências, mas no fundo sabendo que a gente não é nada de nada, de nada, de nada. Mas ao mesmo tempo a gente cria esses universos em torno da gente que fazem tanto sentido essas epopeias que um dia não vão ser mais nada. E eu vou ser um grão de areia como é o nosso universo, como é o nosso planeta aqui nessa nossa galáxia, imagina no universo e assim por diante. mas a gente está vivendo nesse mundo onde a gente constrói essas relações e elas são importantes, pelo menos por esse momento que eu aqui estou vivendo. Da hora que eu não estiver mais aqui elas não vão dizer nada, mas aí eu já não vou mais estar aqui. Grande abraço, exista, seja feliz, tente buscar essa leveza, tente mantê-la o máximo possível, mas entenda que não tem problema ela não se sustentar, porque justamente ela vai possibilitar a gente buscar outra e ter outros momentos de leveza na nossa vida. Um atrás do outro, o máximo possível, para tentar dar um certo sentido tudo isso que a gente está fazendo aqui. Grande abraço, um beijão para vocês, sejam felizes, se inscreva no canal, deixa o like, deslike, comenta aí e se puder passa essa leveza ou esse peso para a frente. Tchau. Tchau.